Em novembro deste ano, foram criados 47 mil novos empregos com carteira assinada em todo o país. O comércio foi o setor que mais cresceu. Este é o melhor resultado para o mês nos últimos três anos e representa um aumento de 0,12% em relação a outubro. O saldo de cerca de 47 mil empregos é a diferença entre o número de admissões e desligamentos de funcionários. A maior geração de empregos em novembro é consequência da expansão de três de oito setores da economia. Só no comércio, por exemplo, foram gerados mais de 100 mil novos postos de trabalho. O setor de serviços também teve destaque, com a criação de cerca de 44 mil novas vagas. A geração de empregos com carteira assinada registrou de janeiro a novembro deste ano mais de um milhão e meio de empregos. E segundo o ministro Manuel Dias, o número de postos de trabalho em 2014 deverá ser maior, em função do aumento dos investimentos no país. Nós teremos investimentos em vários setores. O anúncio de Libra, o anúncio da compra dos aviões pelo Ministério da Defesa, isso tudo gerou uma expectativa muito positiva. E já se começa a se criar condições de discutir investimentos que vão ser demandados por essas indústrias. A soma de todos esses fatores seguramente vão aumentar o número de geração de novos postos de trabalho durante o ano de 2014.